A agenda 2030 é uma agenda para a juventude, sim, porque a juventude é, sem dúvida, o principal beneficiário da agenda, mas a agenda 2030 é, sobretudo, e também, sobretudo, uma agenda para a juventude e pela juventude. Porquê? Porque a juventude já é atora à juventude, porque em França a juventude já está empenhada e mobilizada, nomeadamente via o associativo, um jovem em cada cinco em França, está numa associação, não necessariamente ambiental, mas um compromisso para o interesse geral e na colaboração. Apesar dessa sub-representatividade das ONGs, do ambiente para o ambiente, aproximadamente 30% dos jovens têm uma ideia bem precisa, bem específica do desenvolvimento sustentável. No entanto, mais da metade teve acesso a esse termo. Por que razão, então, só uma pequena parte compreende, concebe os ODS como uma ferramenta, ou talvez um meio de ação, por que não? Podemos questionar-nos sobre a pertinência dos meios de veicular essa informação, sobre o acesso a essa informação, a quem falamos, como falamos, se temos que renovar esta linguagem para poder falar à juventude de hoje, aos jovens de hoje. Os jovens querem apoderar-se dos ODS, para isso devem ter acesso a esses objetivos, devem entendê-los, devem ouvir falar nisso, devem falar sobre isso, o que é que ela espera, o que é que ela entende pelos ODS, em primeiro lugar, uma compreensão transversal dos desafios, uma compreensão dos desafios contemporâneos vistos como um conjunto, como mobilizando todos os atores da sociedade civil, os atores estatais, os atores locais, os atores globais, como juntos iremos para, vamos querer alcançar os objetivos, que são uma folha de ação, uma linha de ação internacional. Nós temos consciência disso, para nós o desafio principal dos ODS é fazer com que sejam concretos, passar para a ação. Apesar de uma apropriação que ainda está em falta dos ODS, da parte da juventude, a juventude já está em ação, em por vezes os projetos, as iniciativas já encetadas, não atendem, propriamente, falar aos ODS, porquê? Porque não foram catalogados como tais, mas por vezes atendem a esses desafios, por vezes um deles, às vezes vários deles, e têm por objetivos interligá-los. É uma das portas de entrada, é a educação, para os jovens, é também a mudança climática, um tema de que falamos muito, de que falamos cada vez mais, e para nós é uma porta de entrada para ver as coisas de maneira sistémica. Depois de termos acesso à informação, fazemos algo de performativo, fazemos algo de mobilizador e tentamos, sistematicamente, passar da sensibilização para a mobilização. Portanto, pegamos nessa informação, absorvemos essa informação, vamos ser capazes de transmitir esta informação a outros jovens, mas também permitir-lhes participar nessa ação. O que é que isso quer dizer? Quero dizer que não nos limitamos a uma formação da parte de um professor para alguém que vai aprender, mas vamos tentar inverter esses papéis, fazer com que esses momentos sejam interativos, participativos, para que a pessoa possa apoderar-se da situação. Um exemplo da Associação Climates é o projeto Cop in My City, que visa organizar simulações de negociações internacionais sobre o clima. É um tema mais opaco, mas que vamos tornar-se acessível. Como? Claro, divulgando a informação, vulgarizando as informações, o que é, como participar, como as negociações, a clima, abrangem todos os ODSs, mas também passamos um momento participativo, de convívio, de interativo, de uma simulação de um jogo de papéis, um role-playing game. É um método que também pode ser exportado para debater, para encetarmos o debate sobre temáticas que podem ser complexas, como esta, e também temos uma terceira fase de mobilização que estabelece a ligação entre os primeiros momentos que partilhámos, de pessoa que aprende para professor, e o momento em que todos somos atores e atoras desta mudança. Esta mobilização é feita a nível local. Através de um único projeto, passamos do global, negociações climáticas, para o local. O que é que nós podemos fazer? Como? Com quem? Passamos também da diplomacia internacional para política pública local. Quando nós somos atores, participamos na vida da cidade, e podemos contribuir e assim contribuímos para a nossa realização enquanto jovem, enquanto ator da sociedade na qual participamos. O que é que esse compromisso quer dizer? O que é que fazemos com esse compromisso enquanto jovens? Somos motores no compromisso, no empenho para uma transição individual, uma transição ecológica, que é feita, claro, a nível global, claro, a nível regional, mas também ao nível individual. Mudamos os nossos modos de vida e empenhamos e incentivamos as pessoas que nos rodeiam a mudar o modo de vida connosco pelo empenho associativo, mas também coordenando o debate social. Temos o debate político, o debate dos atores da sociedade civil, e temos o debate dos jovens com todas as pessoas que a rodeiam, com as nossas famílias, como mudamos na pequena escala, ao nosso nível, como é que mudamos as coisas, como conectamos essas mudanças com a escala global. O individual e o coletivo, de uma maneira de os reunir, é talvez servir-nos dos ODSs. Para os jovens, esses objetivos, desenvolvimento sustentável, podem representar três vantagens principais. Em primeiro lugar, seria considerá-los como uma folha, um roadmap, uma linha de ação, como a partir dos ODSs, criamos um quadro que nos permita avaliar, listar, conectar as nossas iniciativas entre elas. Será que esse projeto atende ao ODS 4, sobre a juventude? Será que atende ao ODS 13, sobre a luta contra a mudança climática? Talvez os dois, talvez os dois ao mesmo tempo, ambos, e muitas vezes, serão os dois, os três ou os quatro. Como é que vamos criar a partir desta linha de ação? É uma primeira vantagem. Em segundo lugar, considerar, potencialmente, os ODSs como uma ferramenta de defesa, para defender, para defender, porquê? Porque pela primeira vez, além de desejar alcançar objetivos comuns por todos os Estados, ao nível onusiano, orientamos esses objetivos para a sustentabilidade dessas iniciativas que nós vamos realizar juntos. Como é que a juventude, potencialmente, se apodera desses objetivos para acelerar as coisas, para que as coisas possam ir mais longe, mais depressa e juntos. Um terceiro eixo, a terceira vantagem, para nós, é também a legitimação que isso nos pode trazer. Como os jovens, através dos ODSs, apoderando os desses objetivos, podem ser atores mais legítimos aos olhos dos outros atores da sociedade, estatal e não estatal. é um problema que muitas vezes com o qual os jovens se deparam muitas vezes aqui e noutros lugares, como é que somos credíveis aos olhos das iniciativas políticas, iniciativas sociais. Na realidade, fizemos disso um desafio. Tentamos renovar as maneiras de abordar os temas, de abordar, portanto, de criar as parcerias, de colaborar, porque muitas vezes estamos face a uma falta de consideração dos jovens enquanto atores e das iniciativas representadas pelos jovens. Por exemplo, se virmos o quadro colocado pelos ODSs, não há ODS sobre a juventude. O que é que isso quer dizer? Será que os jovens estão postos de lazo no quadro internacional, no âmbito internacional que é fixado ou será que é considerado como um ator de pleno direito que deve avaliar e implementar esses ODSs? Sim, mas neste caso, qual é a escuta? Qual é a escuta e qual é a recepção dos nossos projetos, das nossas iniciativas? Então, a juventude, os jovens já detêm um saber, já detêm métodos que vão implementar para implementar esses ODSs, mesmo sem listá-los como projetos ODSs. São informações, são projetos que são mais informais, que estão mais em bottom-up, mas porquê? Porque atendem a uma falta, porque hoje já não falamos ainda, ou não falamos suficientemente desenvolvimento sustentável, mudança climática, biodiversidade nas nossas escolas, mas também na rua, no debate político, nós desenvolvemos essas ferramentas, as maneiras de pensar da sensibilização para a mobilização, mas nem sempre somos ouvidos, essas ferramentas nem sempre são reconhecidas. nós precisamos de uma mudança de percepção dos jovens, da juventude, talvez também pelos jovens, como é que nós nos consideramos, como é que nós nos evidenciamos, como vamos procurar as iniciativas, como nos incluímos no processo de decisão. É a chave para os jovens, é estar à mesa das negociações, estar à mesa das decisões, dar, ouvir as nossas vozes, e as nossas vozes já estão conectadas, já são internacionais, já são transversais, sabemos o que temos a dizer todos juntos, não fazemos debate, não há problema em torno das soluções que queremos dar juntos, porque a orientação é a mesma, nós nascemos a nossa geração num contexto mais ou menos estável politicamente, mas onde já tínhamos fixado objetivos potencialmente comuns, ou problemas potencialmente comuns num mundo que já desejamos ser globalizado. E conseguindo, já nos apoderamos desse mundo, já nos apropriamos dele, já estamos conectados às negociações sobre o clima, observadores que se reuniram num grupo de juventude, estamos presentes, damos a nossa voz ao ouvir e ao nível local também, como incluir a juventude no processo decisional, valorizando, revalorizando o empenho dos jovens, mudando a nossa percepção da juventude, tornando-a legítima, credível, para discutirmos, criar, inovar essas mudanças de percepção, esta inclusão deve levar-nos para um âmbito que seja coerente, que abranja todos os ODSs, todos esses atores. Para os jovens, os ODSs é uma evidência, é algo com o qual nós nascemos, mesmo se não existe ainda, mesmo se ela vai ser alcançada um dia, os jovens são os atores que vão fazer com que dure, que vai fazer com que seja realizado daqui a 2030 e muito depois até. É uma evidência e é por isso que a Agenda 2030 deve ser uma agenda para a juventude, mas também e sobretudo uma agenda pela juventude. Um agenda para a juventude. para a juventude. E aí para a juventude. E aí